Como é que é maltinha? Tudo bem? Daqui quem fala é o Ginete e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e mais um vídeo da Farm Simulator 17. Estamos aqui para apresentar mais um modozinho. Modozinho super super top e coisa nova aqui. Bem diferente daquilo que tenho visto até agora. Por isso desde já deixem o vosso likezinho no vídeo, subscrevam o canal se não são subscritos e sigam para o vídeo. Já estamos então de volta. Vamos entrar aqui na loja e vamos aqui a equipamentos de subicultura e é esta moda. Biffon Floresta Helicopter. Este helicóptero normalmente é utilizado na floresta. Deu custo de manutenção diário de 95€ ao dia. Com a capacidade de 158 kW de potência de 215 cv. Um tanque de combustível para 550 litros circula a 95 km por hora. Podemos estar aqui a entrar e vemos que não tem qualquer opção de melhoramento. Este helicóptero custa 66.000€. E este helicóptero custa 66.000€. E este helicóptero, esta bluzinha que está aqui, como podem ver. Bem, bem top. Este helicóptero normalmente serve para carregar qualquer coisa. Não sei bem o que, não sei se será para carregar madeira, se será para transportar até, talvez, outros implementos para algum lado, mas e se podemos estar aqui a testar? Vou comprar aqui um outro trator, um trator de agricultura mesmo, uma coisa mais pequena. Não é grande demais, talvez, normalmente é bem grande para entrar ali debaixo, mas vamos estar aqui a entrar aqui no nosso helicóptero e vamos ver aqui uma coisa. Não sei se irá funcionar aquilo aqui que eu quero, porque assim eu não sei muito bem ainda como é que este helicóptero funciona, não faço nem a mínima ideia. Vamos estar aqui a baixar um pouco. Possivelmente nem dá para fazer nada. Normalmente, podia dar para descer ali um cabo e pegar qualquer coisa. Mas não sei muito bem ainda como funciona. O que é certo é que está aqui um helicóptero. Bem, bem bacana como podem ver. Possivelmente será para trabalhar na floresta. Esperemos pelas novas versões que virão aí de seguida e ver como é que tudo isto funciona, porque ao certo ainda não sei muito bem como é que ele funciona. Aqui dá-nos só como virá-lo e tudo mais, do resto não nos indica mais nada, não sei porquê. Mas o que é certo é que é um helicóptero já que é bem estável no ar, como muitos poucos outros ainda se têm visto, que a maior parte deles tem que empinar o nariz para a frente. Este é um helicóptero bastante estável, como podem ver. Fácil de conduzir, de fazer tudo com ele, é muito fácil de trabalhar com ele, como podem ver. O sistema de pouso é lentamente, o que é muito muito bom. Repara na posição que nós queremos. Isso é muito muito bom. Dá para nós, podemos estar a fazer até umas brincadeiras bem engraçadas com ele. Bem fantástico este helicóptero, como podem ver. É assim, normalmente ele foi produzido para trabalhar com madeira. Futuramente nós iremos ver o que é que ele poderá fazer, porque também saiu agora há pouco e estamos apenas a está-lo e a trazê-lo para demonstrar aquilo que ele é capaz de poder estar a fazer. O que é certo é que é um helicóptero bem bacana, como podem ver. Podemos ver aqui o interior dele, tem aqui uns manetes de condução, tem uns pedais. Um helicóptero super super básico, não dá para mexer em nada, mas muito muito bom para podermos estar aí a conduzir, como também podem estar a ver. Aqui atrás tem mais qualquer coisa, não sei bem o que é. Tem ali mais tipo uma cabine. Normalmente deve ser a cabine do gruista. que é esta, que é esta, mas não consigo fazer nada com ele, como podem ver. Ele aqui dá-me uma indicação que liga qualquer coisa, mas continuamos sem conseguir fazer nada. Isto é a cabine da grua, mas não dá para podermos estar a fazer nada. Não sei porquê, mas possivelmente devia dar para podermos estar aqui a fazer alguma coisa, mas sinceramente não vejo aquele que possa estar a fazer. Que não me dá dedicação de nada, não me deixa fazer nada. Ele tem ali os cabos, como podem ver, tem ali os cabos e servem para alguma coisa, mas não sei. Ele não me deixa fazer nada por isso, é porque ainda tem algum problema, ou então não sei. Consegui acender ali as luzes, mas do resto não consigo fazer mais nada. Como podem ver, não dá para fazer mais nada com ele. É pena porque eu gostava de poder vos mostrar se ele é capaz de fazer alguma coisa, mas é praticamente impossível. Mas bom pessoal, espero que tenham gostado então aqui deste helicóptero fantástico. O link para poder estar abaixo vai estar aí na descrição, por isso eu faço o favor de deixar aí o like no vídeo, subscrever o canal. E bom pessoal, mais uma vez da minha parte por hoje é tudo, um obrigadão e até uma próxima. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí